Bendito, bendito, bendito Só Ele é bendito, Senhor Só Ele aplauda o Senhor porque Ele é digno A sua presença é real neste lugar Espírito Santo de Deus Maravilhoso Deus Maravilhoso Aleluia Aleluia Quantos tem motivos para agradecer ao Senhor Nós não precisamos temer o amanhã Porque sabemos que o Senhor é o nosso favor, amém? E nós vamos declarar com muita alegria nesta noite Que só o Senhor é digno Aleluia Não tenho medo do amanhã Pois o Senhor no trono está Não tenho medo da noite Pois a luz me guiará Aleluia Oh, 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 oh Não tenho medo do amanhã Pois o Senhor Pois o Senhor no trono está Não tenho medo da noite Pois a luz me guiará Tua palavra Tua palavra É minha espada É minha espada Meu coração É o meu destino Tua morada É minha casa Tua promessa Meu galagão Se você crê nisso Adora Adora O Senhor Nessa noite Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Declare Não tenho medo do amanhã Não tenho medo do amanhã Pois o Senhor no trono está Não tenho medo da noite Pois a sua luz, pois a sua luz me guiará Tua palavra, tua palavra é minha espada Teu coração é o meu destino Tua morada é minha casa Tua promessa, meu amor Com as suas mãos erguidas, é claro Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Te adoramos, Senhor Tua palavra é minha espada Teu coração é o meu destino Tua morada é minha casa Tua promessa, meu galatão Diga! Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Você pode dar pratos de aleluia Tome a sua Bíblia por um instante Que privilégio podermos ter a palavra de Deus É tão interessante que se você deixar a Bíblia no seu instante Ela é apenas um livro Só um livro Não há poder nenhum nela A não ser que você abra E quando você abre É Deus falando com você Algumas pessoas colocam a Bíblia no porta-luvas do carro Para proteger A Bíblia não é para ser usada como amuleto Isso é superstição Superstição é nós atribuirmos poderes espirituais a coisas naturais O poder da palavra É quando você abre seu coração Quando você lê a palavra Quando você lê a palavra Não adianta você colocar a Bíblia na sala No Salmo 91 Para livrar você de demônios e coisas assim Isso é superstição O poder está em você proclamar a palavra Proclamar a palavra É por isso que nós aqui em Lagoinha Todas as nossas reuniões São em cima São em cima da palavra Lemos a palavra O poder está na palavra Então por isso você precisa conhecer a palavra Jesus Cristo disse Examinai Examinai as escrituras Porque vós jogais ter nelas A vida eterna E são elas que de mim testificam Ou seja À medida que você vai lendo a palavra Ela vai testificando de Jesus E conhecer Jesus Conhecer Deus A palavra diz Conheçamos E prossegamos Em conhecer o Senhor Que privilégio Nosso maior inimigo Não é o diabo Porque Deus já lidou com ele Nosso maior inimigo Chama-se a ignorância Está escrito na palavra Meu povo está sendo destruído Porque lhe falta o conhecimento Ou seja Toda destruição Que vem a nossa vida Que vem no nosso lar Vem por falta do Conhecimento Falta do conhecimento Por isso que Jesus disse Conhecereis a verdade Aqui está a verdade E a verdade vos Libertará Então levante bem alto a sua Bíblia Ela A palavra O poder está nela E vamos proclamar juntos Essa é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz Que eu sou Eu tenho o que ela diz Que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz Que eu posso fazer Hoje eu serei tocado Pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber A incorruptível A indestrutível Sempre viva A semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Pai Temos levantado a tua palavra Mas ó Deus Que nesta noite Tu concedas ao pregador Graça Unção sobre tudo Tua sabedoria Para que nós não tenhamos Ó Pai Um momento de entretenimento Mas um momento Ó Pai Os teus pés Ouvindo as tuas palavras Senhor, queremos estar Como Maria Senhor, aos pés do Senhor Queremos escolher A boa parte Que é ouvir o Senhor Contemplar o teu rosto Revelado na palavra Senhor, que esta seja Uma noite Onde ela nos edifique Nos console Nos exorte Possa produzir vida Aos corações mortos Possa trazer reconciliação Os afastados Mas que possa Acima de tudo Levar os teus filhos A te amarem mais A te servirem mais A viverem mais Apaixonados pelo Senhor Em teu precioso nome Amém Vamos assentar Você vai encontrar Muitas vezes na Bíblia Uma palavra chamada Confissão 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 não é aquilo Que muitas vezes Eu me lembro na época Quando aqui no nosso país Existia A ditadura Era um tempo assim Muito confuso Muito confuso E pessoas E pessoas eram presas E elas eram torturadas Para que elas Confessassem Alguma coisa Alguma coisa Eu lembro viajando Nas rodoviárias Sempre tinha assim Alguns cartazes Dizendo procura-se 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 Nome de pessoas Nossa atual presidente Ela foi presa Foi torturada Colegas dela Foram torturados Para que pudessem Confessar Determinadas coisas E essa tortura Era para levar A pessoa A confessar Quando na Bíblia Você encontra Essa palavra Confissão Não significa Alguém Que vai ser Torturado Para confessar 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 Significa Falar A mesma coisa Que Deus fala A palavra diz Em 1 João 1,9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda injustiça Mas quando a pessoa Confessa os seus pecados A Deus Não é para Deus Ficar sabendo Oh Você fez isto Que coisa Deus não vai descobrir Seus pecados Depois que você confessa A confissão Significa Falar A mesma coisa A mesma coisa Confessar Confessar É isto E quando você Lê as escrituras Você é salvo Através de uma confissão Se com a doa boca Confessares A Jesus Como Senhor E em teu coração Creres Que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Serás Salvo Nós somos salvos Nos apropriamos Da obra de Jesus Ali na cruz Quando ouvimos A palavra A palavra É a semente A semente Nosso coração É o terreno A palavra Cai no coração O Espírito Santo Vivifica A palavra E ela produz O que? Vida A semente É a palavra De Deus A semente É a palavra De Deus E agora Confessar Se com a tua boca Confessares Este som Por exemplo O que eu estou falando Aqui agora Está sendo gravado A minha imagem Na televisão Está sendo gravada No termo Dessa reunião Você pode levar Esta mensagem Esse culto Para sua casa Em DVD Você vai ver A imagem E vai ouvir O som Nossas palavras Elas podem ser Perpetuadas As palavras Que nós falamos Todas elas Elas estão aí Ainda não inventaram Um aparelho Para captar As palavras Que foram faladas Ontem Semana passada Não Mas nossas palavras Permanecem Ao ponto De Jesus Falar Que nós Vamos dar Contas De toda Palavra Frívola Que nós Tivemos Proferido Todas as palavras É por isso Que nós temos Que ter um cuidado Muito grande Até o ponto De Se alguém A Bíblia diz Chamar o seu irmão De rato Tolo Ele vai dar Conta no dia Do juízo Então por isso Que o cristão Ele tem que vigiar Muitas suas palavras Porque as palavras Elas permanecem E nossas palavras Produzem vida E produzem morte Ou seja Com as nossas palavras Nós declaramos Declaramos Aquilo que está também Dentro do nosso coração Então confessar Significa falar A mesma coisa Mas nós temos que confessar A nossa fé A nossa fé Ela tem que ser traduzida Através também De atos Não apenas Em palavras Nós temos que encher O nosso coração Dessa certeza E hoje Eu quero ler a palavra Com os irmãos E nós vamos começar Em Romanos Capítulo 4 E nós vamos fazer Hoje Confissão de fé Fé É a certeza Das coisas Que se esperam É a convicção De fatos Que nós não vemos Isto é fé Fé não é um sentimento Você Precisa Declarar Confessar No momento Quando você Confessa E quando você Confessa A palavra Você vai começar A experimentar A intervenção Na sua própria vida Romanos Capítulo 4 A partir do versículo 18 Fé É certeza Mas nessa palavra Certeza Junto dela Tem uma palavra Chamada Esperança O que é esperança? A esperança É aquilo que você Tem Mas não tomou posse Ainda Esperança É isso Você tem Aquilo Mas o que você Tem Você ainda Não se apropriou Quantos aqui Têm certeza Que vão para o céu Levante a mão Eu tenho certeza Agora eu já estou No céu Não Eu tenho o que? Fé nisso Mas até eu me apropriar Daquilo que eu recebi De Deus Eu tenho que encher O meu coração De uma coisa Chamada Esperança Por isso que a Bíblia Diz que Deus É o Deus De toda A esperança Para entendermos isso Há um homem Que foi chamado O pai da fé Um homem Que confessou a fé Chamava-se Abraão No capítulo 4 Em Romanos A partir do versículo 18 Diz assim Abraão Esperando contra a esperança Creu Para vir a ser pai De muitas nações Segundo lhe fora dito Assim será A tua descendência E sem Enfraquecer Na fé Embora Levasse em conta O seu próprio corpo Amortecido Sendo já De cem anos E a idade Avançada De Sara Não duvidou Por incredulidade Da promessa De Deus Mas pela fé Se fortaleceu Dando glória A Deus Estando plenamente Convicto De que ele era Poderoso Para cumprir O que prometera Vamos caminhar Com ele Abraão esperando Contra a Esperança Deus havia dito Para ele Abraão vem cá Olha para as estrelas Do céu Assim será Sua descendência Olha para as areias Do mar Assim será Sua descendência Ele diz a palavra Que Abraão creu Creu O próprio nome Deus mudou Ele chamava Abraão E Deus colocou O nome dele De Abraão Colocou o próprio nome De Deus Aqui no meio Significa Pai De uma multidão Pai de uma multidão Pai de uma multidão Agora durante anos Se alguém perguntasse Para Abraão Chamasse Se eu sou pai De uma multidão Quantos filhos você tem? Ele ia dizer Nenhum Pai de uma multidão Quantos filhos? Nenhum Aqui entra a palavra Esperança No momento No momento que você Tem a promessa Você agora Caminha Em cima De um terreno Glorioso Chamado Esperança Quando você lê A própria história Diz Abraão Esperando Contra Esperança Porque ele tinha Mas não havia Tomado posse Os anos Iriam passar Seus cabelos Ficariam mais brancos Seu corpo Ficaria mais decrépito Mas ele tinha Certeza Meu nome É pai De uma multidão Eu não sei Quantos Mas meu nome É esse Eu estou Agora É o aqui Mas eu sei Que eu já tenho Diz a palavra Abraão Esperando Contra esperança Creu Creu para ser Pai de muitas Nações Segundo lhe fora Dito Assim será A tua descendência Como que ele demonstrava Sua fé Quando alguém perguntasse Qual o seu nome Ele podia voltar O nome antigo dele Abraão Mas ele sempre Se apresentava Como Abraão Ele creu Para ele crer Ele declarava O seu nome Pai de uma multidão Os anos passavam Abraão Quantos filhos Nenhum Mas como é que você chama Pai de uma multidão Ou seja Era muito fácil Ele voltar Para trás Sabe Crer Crer Não é acreditar Há uma diferença Tremenda Entre crer E acreditar Existem pessoas Que acreditam Mas não creem Porque crer Basicamente É confiar O sinônimo Da palavra Crer É confiar Há pessoas Que acreditam Mas não confiam Há pessoas Que acreditam Que uma máquina Que pesa toneladas Chamada avião É capaz De sair De um lugar Quebrando uma lei Como a outra lei Que é a lei da gravidade Pela lei da aerodinâmica E pode chegar Em outro lugar Eles creem Vêm outras pessoas Viajando de avião Mas ele nunca viajar Eu lembro de um irmão Que trabalhava em Brasília E ele só viajava De ônibus Para Brasília E era toda semana Ele tinha que fazer Essa viagem Por quê? O avião Era Uma situação Delicada Crer Abraão Esperando Quanto a esperança Creu Para vencer Pai de muitas nações Segundo ele Fora dito Assim será Sua descendência Verso 19 E sem Enfraquecer Na fé Um cântico Que nós entoamos Diz assim Quando a minha fé É provada Quando a minha fé É provada Sabe a nossa fé Ela é provada Para nós crescermos Todas as vezes Que a nossa fé É provada E muitas vezes Ela é Não é simplesmente Porque Deus Não tem nada Para fazer Então ele vai provar A nossa fé Toda vez Que a nossa fé É provada É para nós Crescermos mais É para nós Crescermos mais Para crescermos No conhecimento Dele Para crescermos E aqui diz E sem Enfraquecer Na fé Embora Levasse em conta O seu próprio corpo Amortecido Sendo já De cem anos Fala comigo Cem anos E a idade Avançada De Sara Deus gosta De operar Milagres Deus gosta De transformar Seus filhos Em um monumento De testemunho E diz aqui Versículo 20 Ele não duvidou Ele não duvidou Ele não duvidou Por incredulidade Da promessa de Deus Mas pela fé Se fortaleceu Dando glória a Deus Muitas vezes As pessoas Abandonam o Senhor Abandonam a esperança Abandonam a convicção Abandonam Quantas pessoas Dizem assim Deus não pode fazer Deus não pode fazer Deus não pode fazer Vendo Marcos aqui Lembro daquele tempo lá No Curitiba O filhinho Não é? Uma situação delicada Com câncer E algumas pessoas Podiam dizer Vocês Estão perdendo tempo Mas hoje Quando vocês abraçam Vocês fazem quantos anos já? Nove anos Nove anos Cheio de vida Está curado Ou seja Ou seja Quando o coração É cheio Dessa convicção Diz aqui a palavra Não duvidou Por incredulidade Da promessa De Deus Sabe Deus vela Sobre a sua palavra As promessas do Senhor Todas elas Tenho sim Tenho amém Não duvidou Da promessa de Mas pela fé Ele se fortaleceu como? Dando glória a Deus Ele se fortaleceu Dando glória a Deus Vamos falar? Glória a Deus Outra vez Glória a Deus Outra vez Glória a Deus Sabe Quando deixamos De dar glória a Deus Nós nos enfraquecemos Quando deixamos De dar glória a Deus Nós estamos falando assim Deus não está No controle das coisas Quando nós deixamos De dar glória a Deus Se você sair agora E chegar lá fora E não encontrar seu carro Seu carro foi roubado Você tem duas atitudes Da glória a Deus Ou você tem atitude Que coisa Eu estava na igreja Deus não cuidou de mim Aconteceu isso E aí você costa Me marimbondo Chuta pedra E tanta confusão Mas sabe Deus é Deus Sua vida está Nas mãos dele Algumas coisas Vão te levar A crescer mais Sabe Não deixe De dar glória a Deus A palavra diz Em tudo Dá graças Porque esta é a vontade De Deus Em Cristo Jesus Para convosco É a vontade Do Senhor E aqui a palavra Ele se fortalece Dando glória a Deus Olha o verso 21 Vamos falar junto Estando plenamente convicto De que Ele era poderoso Para cumprir o que prometera Estando plenamente convicto Sabe Nossa fé Tem que ser de convicção Mas olha para mim Muitos acham que a fé Tem que ser a fé de conveniência Existe aquilo que é conveniente E não é aquilo que Deus prometeu Aquilo que Deus prometeu Os céus podem passar A terra desaparecer Mas você vai ser Você vai ver Deus cumprir a promessa Dele na sua vida Mas querido Aquilo Que não é da vontade Dele Aquilo que está fora Do querer dele Não é o que ele tem Muitas vezes A sua promessa Aquilo que ele te deu Você despreza Como Exaú Desprezou A bênção tão grande Que era o direito De promagenitura Ele trocou Por um prato de lentilhas Trocou Sabe, não troque Por nada Aquilo que Deus tem Para você Não troque Por nada Não troque Pode ser o namorado Do Tom Cruise Mais bonito da vida Mas se ele não tem Jesus Não troque Não troque A sua fé Não troque A sua pureza Não troque A sua paz Não troque Por nada Não troque Querido Não troque Viva o que está aqui Estando plenamente Convicto Que ele era poderoso Para cumprir O que ele prometeu Deus, nós cantamos Hoje Ele me ama Oh, ele me ama Ele me ama Eu quando ouço Essa música Eu me solto nela Eu me vejo De onde ele me tirou Vejo aquela noite Tão maravilhosa 16 de maio De 1966 Quando ele me salvou Durante todos Esses anos Em momentos Tão delicados Eu podia sempre dizer Oh, ele me ama Olhem Romanos Capítulo 4 Olhem o verso 17 O Senhor havia dito Como está escrito Por pai Por pai de muitas nações Te constituir Perante aquele No qual creu O Deus Que vivifica os mortos E chama A existência As coisas Que não Existem Um dos homens De Deus Ele é chamado Jeová Jireh Jeová Jireh Jeová Jireh Significa O Deus Provedor O Deus Provedor Significa Que se não existe Ele vai criar Só pra você Compreende? Se não existe Ele vai criar Pra você O Deus Que vivifica os mortos Uma das coisas Tão lindas Que eu vejo Aqui em Lagoinha É como as pessoas Chegam Com o casamento Destruído Quantas vezes Me procuram Dizendo assim Pastor Não dá mais Não dá mais É aquele marido Mulherengo É aquele marido Sem referencial De vida É aquele marido Assim Se você puder pensar Um pouquinho É pior ainda É tão bonito Ver quando aquele homem No altar Com lágrimas Ou sem lágrimas Se rende ao Senhor De ver aquilo Que está morto Recebendo vida Quando eu encontro Com muitos casais Eu gosto De abraçar Gosto De beijar E de ver Aquilo que Jesus Fez O milagre É esse Aquele que Vivifica os mortos Tantas pessoas Mortas Hoje A palavra Diz Desperta Tu que dormes Levanta-te Dentro dos mortos E Cristo Te esclarecerá Ou seja Esse levantar Dentro dos mortos De receber A vida De Deus Essa vida E a palavra Diz Ele chama A existência As coisas Que não existem Como se já fosse Quantos solteiros Temos aqui Ou falar solteiro Quem quer casar Levante a mão Isso Levante a mão Pode levantar a mão Isso Quem quer casar Levante a mão Isso Um dia desse Uma irmã Veio pra mim Disse assim Pastor Eu queria marcar O meu casamento Com o Senhor Pro Senhor celebrar Eu falei Vai ser uma honra Celebrar o seu casamento E eu perguntei pra ela assim Quando vai ser? Ela disse Eu não sei Mas aí eu perguntei Mas como você não sabe? Ela disse Eu não sei Como chama seu noivo? Eu não sei Mas ela estava marcando Sem ter noivo Sem saber quem era Ela já marcou O que é isso? É fé Isso pode acontecer Daqui seis meses Daqui seis anos Não sei Mas o coração dela Está cheio Fé É essa certeza Igual está aqui Hebreus capítulo 10 O verso de número 23 O livro de Hebreus É um livro pra você ler Junto com o livro de Levítico É tão interessante Que os livros da Bíblia Tem alguns livros Que são casados Um com o outro Hebreus capítulo 10 O verso 23 diz assim Guardemos firme A confissão da esperança Sem vacilar Sem vacilar Pois quem fez a promessa É fiel Sabe Você tem tantas promessas Daqui a pouco Os mus Vamos chegar aqui Nós vamos cantar Deus de promessa Porque a Bíblia Porque a Bíblia é de promessas Promessas Hoje nós cantamos Essas promessas Guardemos firme A confissão da esperança Sabe a promessa que diz Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Você e minha irmã Seus filhos Você vê um filho nas drogas A menina na prostituição Seu marido Aquela confusão Mas você pode olhar Para seu marido E falar assim Ô santo homem de Deus Ele bêbado Chegando em casa É, o que é isso? Aí você vai falar Santo homem de Deus Ou seja, fé É você chamar A existência As coisas que não são Como se ela já fosse Guardemos firme A confissão da esperança Agora o que? Sem Sem vacilar Guarde Não é talvez É a convicção Guardemos firme A confissão da esperança Sem vacilar Pois quem fez a promessa É fiel Aqui está Guardar A confissão da esperança Confesse Continue confessando Hebreus capítulo 11 O versículo 11 Hebreus capítulo 11 Versículo 11 A mulher de Abraão Chamava-se como Sara Mas olha o que diz aqui o texto Hebreus 11, 11 Pela fé também A própria Sara Recebeu o poder Para ser mãe Não obstante O avançado De sua idade Pois teve Por fiel Aquele que Ele havia feito A promessa Imagina A menopausa Já tinha chegado Há tantos anos Se alguém olhasse Para ela Diz Olha Daí não vai sair Nada Não obstante O avançado Da sua idade Eu não sei Filho Qual é a batalha Da sua fé Não sei O que eu sei É que se você Continuar confessando Confessando Os dias Podem passar Algumas vezes O inimigo Pode levantar E dar as gargalhadas Mais altas E você vai ouvir A promessa Do Senhor Pois Teve por fiel Aquele que Lhe havia Feito A promessa Por quê? Porque Jesus Não mudou Em Hebreus Capítulo 13 O versículo De número 8 Jesus Não mudou Algumas pessoas Dizem assim Pastor Como que eu gostaria De ter vivido Na época De Jesus Ah Que época Gloriosa Eu confesso Que eu gostaria De ter vivido Ali Gostaria De ter visto O rosto Dele Gostaria De ter ouvido As suas palavras Quem não gostaria Mas a escritura Diz Jesus Cristo É o mesmo ontem É o mesmo hoje E será o mesmo Para sempre O mesmo Jesus O mesmo Senhor Que há dois mil anos Andou pela terra Como está escrito em Hados Como Deus Ungiu a Jesus De Nazaré Com o Espírito Santo E poder O qual andou Por toda parte Fazendo o bem Destruindo as obras Do diabo Porque Deus Era com ele O mesmo Jesus Está aqui Eu mesmo Jesus Pela fé Vive em mim Jesus não mudou Essa convicção Que toma conta Da nossa vida Hebreus capítulo 11 A partir do versículo De número 32 Nós lemos O que significa Essa caminhada Esses exemplos Que estão aqui Que nos inspiram E que mais direi Certamente Me faltará O tempo necessário Para referir O que a respeito De Gideão De Barac De Sansão De Epité De Davi De Samuel E dos profetas Os quais Por meio da fé Subjugaram reinos Praticaram a justiça Obtiveram promessas Fecharam a boca De leões Extinguiram a violência Do fogo Escaparam Ao fio da espada Da fraqueza Tiraram forças Fizeram-se Poderosos Em guerra Puseram em fuga Exércitos De estrangeiros Tudo pela fé Fé Que é sinônimo De que? Confiança Agora eu preciso Verbalizar Eu preciso Confessar Eu preciso Encher o meu coração Dessa convicção Isaías capítulo 55 Versículo 11 a 13 Isaías capítulo 55 Isaías 55 Verso 11 Até o versículo 13 Nós lemos as palavras do Senhor Isaías 55 Quem achou Diga amém Olhe sempre para a pessoa Que está ao seu lado E veja se ele está lendo Aí na Bíblia Diz assim Assim como a palavra Que saiu da minha boca Não botará para mim vazia Mas fará o que me apraz E prosperará naquilo Para que a designei Saireis com alegria E em paz sereis guiados Os montes e os alteiros Romperão em cânticos Diante de vós E todas as árvores do campo Baterão palmas O verso 13 Em lugar do espinheiro Crescerá o cipreste Em lugar da sarça Crescerá a murta E será isto para glória E será isto glória para o Senhor E memorial eterno Que jamais será este Deus vela Sobre a sua palavra Para cumprir Está escrito Assim será a palavra Que saiu da minha boca Tudo que está aqui É a palavra do Senhor Ele diz Não voltará para mim vazia Sabe quando eu venho Vem sobre mim Sempre uma responsabilidade grande Está trazendo a palavra de Deus Para você Eu não estou aqui Para fazer sermão Eu nem sei fazer sermão direito Estou aqui para levar Para você esta palavra Diz Aos domingos Qualquer dia A palavra diz Alegrei-me Alegrei-me quando me disseram Vamos a casa do Senhor Ou seja Esta alegria Saireis com alegria E em paz Sereis guiados A Bíblia diz A paz É o árbitro de Cristo Em nosso coração Paz Paz é o árbitro de Cristo Qualquer coisa que você fizer Se não tiver paz É um sinal evidente Que isso não veio de Deus É verdade que você tem que conferir isto Com outras realidades Mas um dos sinais Da vontade de Deus No seu coração é Paz Paz Se um dia Sua filha Começar a namorar Ana Paula Já deu este testemunho Ela namorava o moço Ficou noivo Tinha o casamento marcado Tudo Mas houve um instante Que os pais não tinham paz Eu não tinha paz Eu disse Ana Papai não tem paz O noivado foi desfeito Ela chorou tanto Mais do que você imagine Hoje todas as vezes Que a Ana me vê Ela me abraça Me deixa E diz Pai Muito obrigado Papai Eu tinha separado Outro para ela Que é o Gustavo Quando eu vejo os dois Hoje Quando o Gustavo chegou Houve tanta paz Não era que o Gustavo Fosse mais bonito Do que o outro Mas é porque Não era aquele Qualquer coisa Que você for fazer Se o seu coração Não estiver Encharcado De paz Paz É tranquilidade Você tem uma Tranquilidade Mas se você não tem paz Não adianta Porque a palavra diz Saireis com alegria E em paz E em paz Sereis guiados Em outras palavras A paz Vai te guiar A tomar as decisões Você vai comprar uma casa Se você não tiver paz Se você vai vender Aquela casa Se você não tiver paz Vai comprar aquele cara E você não tem paz Ah mas muitas vezes Não vão buscar a Deus Apenas Naquelas coisas assim Que são muito grandes Deus é como um pai Ele se importa com você Com as coisinhas pequenas Aquelas que você acha Que são tão insignificantes Até comprar um sapato Ele pode te guiar Em paz Sereis guiados Ele diz Os montes e os alteiros Romperão em cântico Diante de vós Sabe é que Quando você caminha E parece que até as montanhas Estão dizendo Vai Que benção Estou com você Ele diz E todas as árvores do campo Baterão palmas Olha o verso 13 Em lugar do espinheiro Sabe o que é o espinheiro? É aquilo que você anda assim Está machucando Sabe Você está ali Não pode nem mexer Que está cheio de espinho Há um momento na vida Está cheio de espinho Cheio de rolo Cheio de confusão É igual o porco espinho Sabe como? Não sei como é Que o porco e a porca Vivem juntos ali Um espinhando o outro É complicado Em lugar do espinheiro Crescerá o cipreste Cipreste não tem espinho Cipreste não tem espinho Crescerá o cipreste Em lugar da sarça Crescerá a murda E será isto Glória para o Senhor E memorial eterno Que jamais Será estímil Crescerá o cipreste Em números Capítulo 23 No versículo 30 19 Números Capítulo 23 Verso 19 Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Junto com esse pessoal aqui Estão aqui em pé E daqui a pouquinho Nós vamos cantar Deus te promédia Levante a sua mão direita E diga O meu Deus O Pai de Jesus Cristo O Criador Dos céus e da terra Falou assim Falou assim Vamos ler juntos O verso 19 Números 23 19 Vamos ler Deus não é homem Para que minta Nem filho de homem Para que se arrependa Porventura Tendo ele prometido Não fará Ou tendo falado Não cumprirá Mas alguns olhar Não leram gente Vamos ler direito Vamos ler Mas você tem que ler A Bíblia assim Sabe comendo Eu gosto de um prato Se você quiser me convidar Um dia para almoçar Na sua casa Eu dou até o cardápio Eu vou com alegria É abobrinha Com carne moída E angô Mas por incrível Muitos irmãos Me convidam Para almoçar com ele Eu vou Mas raramente 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 Aí ele faz Faz leitoa Faz lombo Faz frango Faz galo Faz coelho Faz tudo Só não faz Abobrinha Com carne moída Ele acha assim Ah, mas abobrinha Com carne moída Isso é simples demais Mas é disso que eu gosto Assim também é com Deus Muitas vezes as pessoas Querem agradar a Deus Para aquilo que não está pedindo Agrade a Deus Com aquilo que agrada a Ele E aqui a palavra diz Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Deus nunca Se arrependeu De ter salvo você Deus nunca Deus nunca se arrependeu De ter salvo você Nunca Deus nunca Se arrependeu De ter enviado Jesus O seu filho Para morrer em nosso lugar Deus não é homem Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Por ventura Tendo Ele prometido Não fará Ou tendo falado Não cumprirá Não cumprirá Ele cumpre Salmo 119 Versículo 89 Salmo 119 O verso 89 Tudo que está aqui Tem um reflexo no céu Tudo Quando lemos o que está escrito No Salmo 119 89 diz Para sempre O Senhor Está firmada A tua palavra No céu O verso 90 Diz assim A tua fidelidade Estende-se De geração Em geração O que é a geração? Porque pela bondade De Deus Eu e Renata Temos sido fiéis A Deus Nossos filhos É a outra geração A Ana O Dedé E a Mariana Agora já tem Outra geração O Isaac Benjamim Lorenzo E Tito As suas ações O modo de você crer Irá refletir Na sua descendência O modo de você crer Irá refletir Na sua descendência A sua vida Pode ser Um testemunho Para toda a sua casa Correr para os braços Do Senhor Ou o seu testemunho Pode afastar Completamente A sua família Eu tenho Eu tenho Uma preocupação Muito grande Quando eu vejo Irmãos Que não trazem Seus filhos A igreja Bem sozinhos Meus filhos Pequenininhos Não é pelo fato De eu ser pastor O lugar É aqui Na casa De Deus Sabe Em casa É tão importante Essa promessa Desembocar Em coisas Práticas Seu testemunho Dentro de casa Sua vida De uma forma Muito intensa Para sempre O Senhor Está firmada A tua palavra Nos céus A tua fidelidade Estende-se De geração Em geração Você que veio Para o Senhor Jesus No seu histórico Familiar Você foi o primeiro Mas através Da sua vida Começou Um momento novo Toda a sua geração Agora É abençoada Toda a sua geração Agora Você inaugurou Um momento novo Na sua história E você pode Viver isto Tome essa palavra Tome essa palavra Primeiro Reis Capítulo 8 O verso 56 Primeiro Reis Capítulo 8 O verso de número 56 Afirme essa verdade Deus cumpre Deus não precisava Falar ou escrever O que Ele escreveu Mas está escrito aqui Bendito seja o Senhor Que deu repouso Ao seu povo de Israel Segundo tudo O que prometera Nem Nem uma só Palavra falhou De todas as suas Boas promessas Feitas por intermédio De Moisés Seu servo Bendito seja o Senhor Faça assim com o seu dedo Põe em cima do versículo 56 Vamos ler juntos Bendito seja o Senhor Que deu repouso Ao seu povo de Israel Segundo tudo Que prometera Nem uma só Palavra falhou De todas as suas Boas promessas Feitas por intermédio De Moisés Seu servo Nem Uma só Palavra falhou Nenhum Nenhuma só De todas De todas As suas boas promessas E quando você leu O êxodo Você vê ali Deus cumprindo Suas promessas Era uma multidão De mais de Dois milhões Era a população De Belo Horizonte Dois milhões e meio Caminhando durante Quarenta anos No deserto Nunca faltou Durante o dia No sol escaldante A nuvem Trazendo Refrigério Era ar-condicionado A noite Aquela nuvem Ficava incandescente No deserto A noite é fria Gélido E a nuvem Aquecia No deserto Água O Senhor proveu Da rocha Saia água Comida Vinha um maná O único trabalho Que eles tinham Era lá De colher Eles saiam Da tenda De madrugada Para colher o maná Todo dia Estava lá Todo dia Nunca falhou Nunca A provisão Do Senhor Assim também A nossa caminhada Com Ele Agora isso Você se apropia Com uma confissão Confissão Som Palavra Mas o mudo Pode confessar No coração Marcos capítulo 11 Prepare para cantar Deus a promessa Tá bom? Marcos capítulo 11 Tem meia hora Que estamos preparando Vai sair lindo Marcos capítulo 11 Versos 23 e 24 Vamos começar pelo 22 Marcos 11 22 Olha o que Jesus lhe disse Tem de fé em Deus Tem de fé em Deus Tem de fé em Deus E Ele diz Porque em verdade Vos afirmo que Se alguém Disser Fale comigo Disser Se alguém Disser Proclame Se alguém disser Este monte Ergue-te E lança-te no mar E não duvidar No coração No seu coração Mas crê Que se fará O que diz Assim será Com Ele Por isso Vos digo Que tudo Quanto em oração Pedir Diz Crente Que recebeste E assim Será Com você Isso que é a confissão De fé Confissão de fé É isso É você proclamar Tudo aquilo Que você pedir Em oração Crente Aquela irmã Que marcou o casamento Para eu celebrar No dia do casamento Dela Eu vou falar Você lembra irmã 38 anos atrás Você falou Não Não sei 38 Mas eu vou falar Você lembra Ela vai falar Sim pastor Durante todos Esses anos Ou ela pode dizer A pena Durante todos Esses poucos meses Fé É essa proclamação 2 Coríntios 5 Verso 7 2 Coríntios Capítulo 5 O versículo De número 7 Você vai caminhar Não por aquilo Que seus olhos veem Porque o que nós Vemos não é real Há um outro mundo Que é espiritual E está escrito aqui 2 Coríntios 5 7 2 Coríntios Capítulo 5 Verso 7 Diz Visto que andamos Por fé E não pelo Que vemos Olhe pra mim Você pode dizer assim Pastor Só está aí Sozinho No público Mas sempre Que eu estou aqui Eu sei Que tem pelo menos Uma outra pessoa Aqui do meu lado Eu não sei se está aqui Está aqui Está aqui Que a palavra diz O anjo do Senhor Acampa-se ao redor Dos que eu teme E os Livre Eu sei que tem um anjo Do meu lado Dormindo Tomando banho Andando Eu sei que tem um anjo E a Bíblia diz Que os anjos São seres espirituais Mensageiros Enviados Para nos servir Eu sei Eu sei que muitas vezes Quando eu estou dirigindo De repente Sem querer Eu faço assim Foi um anjo Que me ajudou A fazer aquilo Me livrou Você não sabe Onde eu vou falar Aqui sobre os anjos Anjos não é Para ser adorados Os anjos foram enviados A palavra significa Mensageiro Mensageiro Aqui a palavra Diz Para nós caminharmos Visto que andamos Por fé E não Pelo Que vemos E em Gálatas Capítulo 5 O verso De número 6 Gálatas 5 Versículo 6 Porque em Cristo Jesus Nem a circuncisão Nem a incircuncisão Tem valor algum Mas a fé Que atua Pelo Amor A fé Que atua Pelo amor Isto é fé Põe sua Bíblia No banco Dê a mão Irmão Que tem ao seu lado Se tem alguém Assentado Levante E quem sabe Pode ser uma pessoa paralítica E você na hora De levantá-lo Ele vai começar a andar Levante a mão dele Bem alto Diga meu irmão É por fé Perbalide a fé Fé É você chamar A existência As coisas que não são Como se já fossem Creia Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não te longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Lembrar Em ti Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em mim Que os teus ouvidos Que os teus ouvidos Estão sensíveis Estão sensíveis Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã Porque Ele é És Deus de perto E não te longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Levante a mão do seu irmão Diga Eu posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Teus planos não podem ser frustrados Minha esperança Está nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra Declare com fé Posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu posso Deus Posso enfrentar Levante suas mãos E declarar E declarar Teus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos Meus olhos vão ver o impossível Acontecer Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não errou Nem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Deus de aliança Aleluia Tome a sua Bíblia Levante a sua Bíblia Levante o pinhal Vamos falar juntos Falem Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz Que eu sou Eu tenho o que ela diz Que eu tenho Eu posso fazer O que ela diz Que eu posso fazer E olhe pra mim Espera, espera, espera Só até Espera aí Esta é a minha Bíblia Eu sou O que ela diz Que eu sou Eu tenho O que ela diz Que eu tenho E eu posso fazer Aquilo que ela diz Que eu posso fazer E o que ela diz Que eu posso fazer Existe aqui um texto Que você diz assim Pastor, isso é É impossível Mas não é impossível Está escrito assim Sete imitadores de Deus Como filhos amados Sete imitadores de Deus Como filhos amados E o que eu vou imitar Deus chama Lemos o texto Deus chama as coisas Que não são Como se já fossem Você vai imitar Deus Dessa maneira De você crer Deus chama A existência As coisas que não são Como se já fossem Quando você vai orar Por uma pessoa enferma Quando você põe as mãos Sobre ela Suas mãos São mãos Não é Não há poder nela Mas Jesus falou Para impor as mãos Comece a ver Aquela pessoa Comece a vê-la Levantando Comece a ver Aquele corpo Murcho A vida Penetrando nele Quando você ora Deus chama Deus chama A existência As coisas que não são Como se já fossem Quando você vê Uma família em frangalhos Chama a existência As coisas que não são São apenas pedaços Mas comece a vir Pela fé Nós caminhamos Não por aquilo que nós vemos Caminhamos por fé Comece a ver Aquele marido Estão mulherendo Virando para a mulher E diz Mulher Agora é só você Aquele marido Insensível Chegando em casa Com um buquete de rosas Aquele filho Que antes estava lá Estão amarrado Pelo craque Chegando arrumadinho Bonito Comece a ver Ser de imitadores De Deus Você não vai criar Outros planetas Irmão Não é isso Não é isso Você vai imitar Da seguinte forma Vai chamar A existência As coisas que não são Como se já fossem Creia É possível Nós acabamos de cantar Deus de promessas Ele vela Sobre cada promessa Para cumprir Dê a mão Irmão Que está ao seu lado Pelos corredores Levante a mão Do seu irmão Bem alto Pai Eu tenho semeado A Deus A Tua palavra Nesses corações Senhor Dos milhares Que estão aqui Nesse templo E milhões Ó Pai Que nos assistem Pela televisão Agora Senhor Só Tu podes Fazer Esta semente Florescer Que Teu Santo Espírito Possa vivificá-la Senhor Na vida De cada um Dos Teus filhos Para que nesta noite Ao voltarem Para suas casas Voltem Tão diferentes Ó Pai Possam voltar Amando mais O Senhor Possam voltar Com o coração Transbordando De confiança De certeza De caminharem Por fé No Senhor Quero abençoá-los Ó Pai Tu conheces O coração De cada um Segundo a riqueza Da Tua misericórdia Meu Deus Venha manifestar-se A cada coração Venha trazer A Tua resposta Venha apontar O Teu caminho Venha dirigir Os Teus filhos Senhor Para que possam Serem realmente Cada um Imitador do Senhor Como um filho amado Chamando a existência As coisas que não são Como se já fossem Eu os abençoo Pai Eu os abençoo Crendo Crendo Que Tu estás levantando Um exército De homens E de mulheres Apaixonados Pelo Senhor Um exército Que Te ama Acima de todas As coisas Um exército Pronto A fazer A Tua vontade A realizar O Teu querer E a trazer Honra Ao Teu nome Coloque Suas duas mãos Sobre Seu peito Agora Olhe pra mim Eu não conheço Todos vocês Mas eu conheço Jesus E a Bíblia diz Que Deus conhece Os que são Dele Deus conhece Os que são Dele Jesus Cristo Veio Pra Te salvar Jesus Cristo Veio Não foi pra fundar Uma religião Ele veio Pra buscar E salvar O que se havia perdido A Bíblia diz Se com a Tua boca Confessares A Jesus Como Senhor E em Teu coração Crenes Que Deus O ressuscitou Dentre os mortos Serás Salvo Quem sabe Você é alguém Que um dia Andou com Ele Viveu com Ele Mas se desviou Se afastou Bateu a saudade Você veio Como um pródigo O Senhor Quer Te receber Quer Te perdoar Quer fazer uma festa Hoje E eu quero orar Como se fosse Você orando Feche os seus olhos E me identifico Com você Queria pedir Que toda a igreja Orasse comigo Agora Toda a igreja Ore dizendo Senhor Jesus Nesta hora Eu reconheço Que Tu és O Salvador E que o Senhor morreu Ali na cruz Em meu lugar Eu reconheço Que sou um pecador Perdido Eu preciso Mas eu não mereço A Tua salvação Mas eu ouvi Que se eu Te receber Em meu coração E se eu confessar O Senhor Como o Senhor Da minha vida Eu serei salvo Então nesta hora Eu Te peço Ó Jesus Entra na minha vida Eu Te recebo Como meu Senhor E meu Salvador E eu Jesus Que um dia andei contigo Mas me afastei Agora eu volto Na certeza Do Teu perdão Continue com seus olhos Fechados Só o Espírito De Deus Andando em nosso meio Eu quero fazer Uma oração Você não vai repetir Esta oração Agora Mas eu quero orar Só por você Por você Que pela primeira vez Orou dizendo Jesus Entra na minha vida Jesus Eu Te recebo Como meu Senhor E Salvador Quero orar por você Que hoje Entrega Recebe a Jesus Como seu Senhor E Salvador Ou você Que estava desviado Dos caminhos do Senhor E volta aos caminhos Dele Por você Eu quero orar Para que eu ore E vou orar Sozinho por você Você não vai repetir Esta oração Então eu quero Que aí no seu lugar Você levante Bem alto Uma das suas mãos Eu quero ver A sua mão erguida Você que hoje Entrega a sua vida A Jesus Você que se reconcilia Com Ele Levante mais alto Que você puder A sua mão Pode levantar Não tenha nenhum Constrangimento Você que hoje Entrega a sua vida A Jesus Você que o recebe Hoje Como seu Senhor E Salvador Pronto Pode abrir Os seus olhos Vou fazer água Psss Tudo silêncio Todos vocês Que levantaram As mãos Eu quero orar Por vocês Agora Mas eu quero Que você Dê um passo De fé Você nunca Vai esquecer Disso Quero que você Saia do seu lugar E venha Até aqui no altar Você nunca Vai esquecer Desse momento Você que hoje Entrega a sua vida A Jesus Você que levantou A sua mão Dizendo Hoje Eu entrego Meu coração A Jesus Ou eu Estava afastado Hoje Eu me reconcilio Com Ele Deixe seu lugar E venha Quantos crentes Estão aqui Levante a mão Olhe para a pessoa Que está ao seu lado Pergunte a ela Como está a sua vida Com Deus Como está a sua vida Com Deus Você está bem Com Deus Você tem certeza Da sua salvação Como está a sua vida Com Deus Você que levantou A sua mão Lá na terceira galeria Na segunda terceira Aqui no térreo Aqui embaixo Deixe seu lugar E venha Venha Esse é o momento De Deus Para você Pode vir Esta é a hora De Deus Para a sua vida Esse é o momento Dos céus Para o seu coração Esse é o momento De Deus Seja um homem Uma mulher Um jovem Uma criança Um adolescente Não importa Esta é a hora De Deus Quero ver todos Os crentes Orando e trabalhando Agora Olhe para a pessoa Que está sentada E ao seu lado Diga É a hora De Deus Para você Talvez você diga Pastor Eu vou esperar Algum tempo Minha hora Vai chegar A sua hora É hoje Seu dia É hoje Esse é o momento Da sua salvação É o momento Da sua reconciliação Esta é a hora De Deus Para você Esta é a hora De Deus Para você Esta é a hora De Deus Esta é a hora De Deus Toda a igreja Vai cantar Música Rua de Cruz Agora Porque foi Pela cruz Que Jesus Nos salvou Enquanto estivermos Cantando Deixe seu lugar E vem 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 É a hora De Deus Se erigiu Lida por mim Pecador Sim Eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Trocar Podem ficar em pé Cheguem aqui Bem próximo de mim Podem chegar Podem dar um passo Podem chegar aqui Bem pertinho Você que continua E no seu lugar Sabendo que seu lugar É aqui Talvez você esteja Dizendo Pastor A domingo que vem Só Deus sabe Se vai existir Domingo que vem Para você Por isso a Bíblia diz Hoje Se ouvirdes A minha voz Não endureçais O vosso coração A hora de Deus É agora A hora de Deus Toda a igreja Estenda as duas mãos Agora Ministre sobre essas vidas Pai Esses corações Estão aqui No teu altar Se aproximaram Se aproximaram Num ato de fé Se entregando ao Senhor Confessando Toma Senhor Esses corações Agora Deles Eu desligo Todo o poder Das trevas Tudo aquilo que não é Do Senhor Nessas vidas Ó Pai Ligo esses corações Pela fé Ó Senhor Para que a partir De agora Eles possam viver Como filhos Amados E queridos Do Senhor Eu os abençoo Em teu nome Amém Olhem pra mim Tudo O que era preciso Vocês fazerem Para serem salvos Vocês acabaram de fazer Jesus Cristo disse Aquele que vem a mim De maneira alguma Eu lançarei fora E ninguém Mas ninguém Ninguém Nem satanás Nem as drogas Nem o poder das trevas Nada Ele diz Ninguém Os arrebatará Das minhas mãos Tudo será novo Para a história De vocês Tudo Você chora Não é de emoção É porque Jesus Entrou na sua vida Tudo será novo Mas hoje Você vem Não por uma religião Você vem Pra Jesus E pra família De Jesus A partir de hoje Você terá uma nova família Uma família Meiga Carinhosa Uma família Que você pode Contar com ela E eu quero Que você conheça Sua nova família A partir de hoje A igreja vai levantar As mãos E eu vou contar Até três Quando eu falar Três Eu vou pedir Que você vire Pra você conhecer Sua nova família Um Dois Três Vire agora Vire É a sua família É a sua família Tua falsidade Tua família Vivendo a verdade Te abençoa Expressando Te abençoa A glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor Do grande amor De Cristo Eu preciso De Ti Querido Irmão Precioso És para mim Querido Irmão Vamos aplaudi-los Bem-vindos A família De Deus Aleluia Irmão Tchau De Deus